Não, eu não amo a Vitória, Vicente, eu não amo a Vitória. Mesmo ela sendo a Valentina de outras vidas, que nós nos amamos, que vivemos juntos, não existe a obrigatoriedade de nos amarmos agora, de estarmos apaixonados agora. Não sei por que você, pelo menos, não examina essa hipótese, cara. Porque eu não sou mais garoto, Vicente. Ora, eu e a Jane estamos juntos, nós temos uma relação... Relacionamento satisfatório, relacionamento satisfatório. Você já me disse isso uma vez, meu Deus do céu. Por que tanto medo de se atraxanar, Ricardo, hein? Será que é medo de sofrer outra grande perda e sofrer novamente muito? É isso? Medo de sofrer por uma outra grande perda? E se for isso, Vicente? Qual é o problema? Eu tenho esse direito? Perdi uma mulher que eu tanto amei, a Francisca, perdi um filho amado. Não quero mais me ligar a ninguém por um sentimento tão profundo? Não quero mais sofrer essa perda novamente? É um direito que eu tenho? Claro. Claro que tem. Todos nós temos o direito de fazermos escolhas. Agora, meu amigo, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você não imagina o quanto eu quero que você volte a encarar a vida com alegria? O quanto eu quero, Ricardo, que você volte a amar? Eu vou amar o filho do meu filho. E já tenho medo suficiente de perdê-lo algum dia, Vicente. Eu sei. Mãe, eu vou deixar você sozinho agora pra pensar tudo o que a gente falou aqui, né? Agora, Ricardo, olha só. Isso que tá acontecendo com você é uma coisa rara, uma dádiva, um privilégio de poucos. Agora, pensa principalmente nas palavras daquele grande teólogo que diz assim não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Meu amigo. Aqui, as fotos do... do Inauguração do Centro das Artes. O Alex ficou te levar lá na clínica pra ver se alguém se interessa. Não é nada, não é nada. Uma graninha extra que entra. Eu também tô procurando um trabalho. Mas tá difícil, sabe? Eles pedem experiência. Eu também tenho que tirar logo minha carteira de trabalho. Quem sabe a mamãe arranja um trabalho lá na academia da Dona Márcia? Quem tem que trabalhar sou eu, Mônica. Eu já aceitei isso numa boa. O que me deixa mal mesmo é o meu pai, sabe? O táxi lá todo quebrado naquele dia e ele veio falar na frente de todo mundo que a culpa é minha? Ele tava descontrolado. Eu tô cansado de ficar dependendo dele, sabe? Eu vou trabalhar, Mônica. Hoje mesmo eu vou na Márcia falar com ela que eu não volto mais lá. Continua. Três, esticou. Quatro, braço e cinco. E seis, e cem. Olha, eu nem falei nada com o Calisto ainda. Vim primeiro conversar contigo. Tá bom. Mas é só por um tempo determinado enquanto a outra professora tira férias. Mas quem sabe a gente não abre uma turma pra você? A procura tá grande. Ai, tô segura. Tô fora de forma. Não danço, não dou aula há muito tempo. Vamos fazer uma coisa pra você tirar essa dúvida? Você dança um pouquinho aqui pra gente. Sim, sim, sim. Assim você tira essa coisa da cabeça. Tira essa dúvida. Vamos lá? Acho que as meninas vão adorar. Ai, meu Deus. Coragem. Vamos, vamos. Você ligou pra aquele amigo do Dentinho ou não? Nossa senhora. Que comida boa. Hum, a senhora superou. Esse franguinho tá maravilhoso. Amor, põe a asinha pra mim aqui. Não foge da conversa não, Jair. Você ligou ou não ligou, afinal de contas? Ligou pra quem, gente? Sobre o quê? É o amigo do Dentinho que tá querendo contratar o Jair. Aí brigou com a mulher. E agora tá querendo contratar aquele telegrama musical. Igualzinho que o meu genrinho fez pra gente. Olha, resumindo a história. Você vai pegar ou não vai pegar esse trabalho, hein? Cadê eu vou? É claro que eu vou pegar esse trabalho. Vou pegar esse trabalho. Olha, agora, eu tô com uma dor na cervical. Já sobra aqui da lombar ventre. Em cima tá doendo demais. Isso tá difícil pra dirigir. Não, não, não. Já aí pra mim chega, não. E pra mim chega, viu? Já cansei das tuas desculpas, tá bom? Cabou a mamata pra você. Cabou a mamata, viu? Já passou do tempo de você tirar lucro dessa tua perua em vez de só tirar despesas, tá bom? Por bem ou por mal, você vai transformar essa perua, essa caminhonete de tua aí e no teu ganha-pão, tá bom? Ou você vai pegar esse trabalho, arrumar um troco, ou então vai vender essa caminhonete e ajudar nas despesas aqui de casa. Vender a minha caminhonete. Eu não posso vender minha caminhonete. É a única coisa que eu tenho é essa minha caminhonete.